Temos aqui um simpático esquilo e, entre outras coisas, os esquilos gostam de apanhar bolotas e guardá-las na sua toca para comer mais tarde. E vamos supor que a cada dia ele apanha 3 bolotas. E se ele apanhar exatamente 3 bolotas todos os dias, aquilo que eu gostaria de saber é quantas bolotas terá o esquilo apanhado ao fim de 5 dias. Então, uma maneira possível de pensarmos nisto será dizer que a cada dia ele apanha um conjunto, um grupo de 3 bolotas. E, por isso, podemos pensar neste grupo como sendo que ele apanha no dia 1 e aqui temos outro grupo de 3 bolotas que ele apanhou no segundo dia e aqui outro no terceiro dia, outro no quarto e 3 bolotas apanhadas no quinto dia. E assim, em cada um destes 5 dias, ele apanhou um número igual de bolotas. Ele apanhou a mesma quantidade de bolotas em cada um destes 5 dias. E assim, se quisermos saber quantas bolotas ele apanhou nestes 5 dias, uma possibilidade será contar todas elas uma a uma. Mas também podemos tentar expressar esta quantidade de outra forma. Sabemos que ele tem 5 grupos de 3 bolotas cada. Temos 5 grupos com a mesma quantidade. Cada um deles tem 3 bolotas. E, por isso, podemos dizer que o esquilo tem 5 grupos 5 grupos 5 grupos de 3 bolotas cada. 5 grupos, cada um deles exatamente com 3 bolotas. E, se temos 5 grupos de 3 bolotas cada, outra maneira possível de determinarmos, de encontrarmos o número total de bolotas que aqui temos, será adicionar as 3 bolotas que temos em cada um destes 5 grupos. Temos, então, 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. E, para determinarmos esta soma, uma possibilidade poderá ser contar de 3 em 3. Temos, então, 3, 6, 9, 12, 15. Reparem que, se a 3 adicionarmos 3, ficamos com 6. Adicionamos mais 3, ficamos com 9. Adicionamos mais 3, ficamos com 12. E adicionamos mais 3 e ficamos com 15. E temos, então, uma maneira de saber que o que aqui temos são 15 bolotas. Mas aquilo que estamos a começar a fazer, embora ainda não o tínhamos dito, é, de certa forma, a utilizar uma nova operação. Na realidade, até já estamos a utilizar essa operação. Só ainda não lhe estamos a chamar o nome que ela tem. Aquilo que estamos aqui a fazer, a operação que estamos a usar, é a multiplicação. Aquilo que estamos a fazer é multiplicar. E porquê que estamos a multiplicar? Multiplicar, ou a multiplicação, no fundo, é apenas uma forma simplificada de representarmos uma adição de parcelas que são todas elas iguais. Uma adição de quantidades iguais. Aqui, neste caso, o que tínhamos era 5 grupos, todos eles com 3 bolotas. E por isso, o que nos aparece aqui são 5 vezes o número 3. E é precisamente isso que vamos ter na multiplicação. Podemos representar esta adição como uma multiplicação, dizendo que aquilo que temos é 5, e agora temos um novo símbolo, vezes, este símbolo representa, então, a multiplicação temos 5 vezes as 3 bolotas. Temos 5 vezes 3. E por isso, isto que aqui temos, 5 vezes o 3, é outra forma de representarmos esta adição. Tínhamos aqui 5 vezes o 3 a ser adicionado. Tínhamos 5 grupos de 3 bolotas cada. 5 grupos, cada um deles com 3 bolotas. Múltiplos grupos, todos eles com a mesma quantidade. Muito possivelmente, já tinham adicionado quantidades iguais e também já tinham contado de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. E tanto uma como outra estão relacionadas com a noção de multiplicação. De certa forma, ainda que não o soubessem, já utilizaram a multiplicação. Mas agora já sabem como expressá-la, como representar essa operação. Por isso, agora, se alguém vos falar de 5 vezes 3, já sabem que isto representa 5 grupos de 3. 5 grupos, cada um deles de 3. Ou 5 vezes 3, também podem pensar nisto, como sendo 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, em que temos 5 parcelas, cada uma delas igual a 3. Sabemos, então, que 5 vezes 3 é igual a 15. E é isto. Na plataforma da Khan Academy, poderão encontrar vários vídeos e exercícios sobre a multiplicação e onde poderão continuar a trabalhar este conceito, onde poderão continuar a trabalhar o que é a multiplicação, algo que se irá tornar muito importante e irá facilitar muito o nosso trabalho daqui para a frente.